E aí galera do farm, como é que vocês estão? Beleza? Andrade da MLMod aqui e nosso amigo Crazy, Fabinho. E aí tio Fabinho, como é que tá? E aí rapaziada, salve salve, salve salve pro Andrade e pra toda pesada que tá assistindo nós aí mano. Cê tá doido cara. E aí, hoje galera nós vamos tá, é mais ou menos fazendo uma breve já começando a série, sim a série Campina das Missões, né tio Fabinho? Tá na expectativa aí? Cara, eu tô muito ansioso porque isso aqui se trata de um projeto gigantesco, o Andrade se empenhou demais. Rapaziada, vocês tem que metralhar o like mano, porque mano, é meses de trabalho nesse mapa. Um mapa incrível, que pra mim é muito satisfatório rapaziada. Tipo, ter um mapa da minha própria cidade é muito gratificante, que eu nunca esperei isso, igual a gente falou nos últimos vídeos, parece o Metaversa tio. Então, obrigado tio Andrade. Ah cara, que isso, a gente tá bom pra isso. Então é isso aí galera, ó. Fiquem com o vídeo aí, hein. Porém, nós estamos aí. Como é que tá meu parça? Tô bom demais na conta, né rapaziada? Cê tá doido, felicidade imensa, Sartitante, ó. Sartitante, com a roupinha da Casey. E tio Andrade, vai ser uma série muito boa, adiantar pra rapaziada. Coise, cadê o Foz? A gente já explicou que os horários dele tá limitado, então vai ter vídeo que ele vai participar, vai ter vídeo que não vai e esse episódio em si, a gente hoje então vai ter sem o Foz. Então, a hashtag Foz em homenagem ao Foz hoje, tio Andrade. Exatamente, exatamente. A hashtag é legal, é o nosso amigo Foz aí, porque assim, os horários, né tio? E... Os horários. Mas ele vai trabalhar com nós, ele vai trabalhar. Até porque a partir de hoje, dois vídeos por dia. Vamos tentar manter a frequência, né? Tá demorando, né tio? Tava na hora já, né? Tava na hora, tava lindo. Tava na hora, ó tio. Olha só esse painelzão. Graziegeimer, homem. Meu Deus do céu, tio. Que coisa linda. Olha. Muito bom, né cara? Tá doido, olha. Muito bonito. Só tinha uma dúvida, tio. Sim. Essa área que nós estamos aqui, pro pessoal entender, o que que é essa área que nós estamos aqui em cima, nessas pedras britas, não sei o que que é. O que que aparece aqui, tio? É uma brita, né? É uma brita que é onde, quando a gente comprar ali, né? Que aqui, no seu ali, na sua oficina, né? O seu pai, né? E o sabe ali, é a oficina de gravidade. Na vida real, né? Isso. Aqui é onde respalda os veículos quando compramos. É aqui. Aqui é a loja, então. Aqui vai, vai, tudo que vai comprar vai vir pra cá. Isso, o ícone tá aqui, ó. Vamos aqui pra você ver, ó. Aqui, ó. Vamos ver, vamos ver. Ó o Fabinho lá em cima, pesado. A hora que, eu vou dar uma dica pra pesado. A hora que você subir lá em cima, vocês cuidam que eu dou um cascudo de quem sobe na orelha lá. Eu xingo o cara que sobe lá. Que eu tava gravando. E o homem veio lá me atrapalhar. Ah, você escuta lá, Jonathan? Não, e aquilo lá, cara. E você até vai arrancar a janela. Até, tá do rito. Tá louco? É o ícone aí. Tu vai comprar e vai respawnar lá. É normal, né? Vai respawnar pra lá. Então, aqui fica a loja no meio da garagem da Paraty do Fabinho, né? É mesmo, né? Faltou ela, né? Faltou ela aqui. Faltou a Paratosa aqui, né? Já pensou botar a Paratosa? Vai ficar massa também, né, tio? Sim. E, assim, pra galera saber um pouco, é, sim, vai se passar aqui. O Fabinho vai morar aqui. A terra dele fica ali na frente. E, né, eu tô precisando de um serviço, homem. Tu quer ser meu funcionário? Tio, tô contratando, rapaz. Tô chegando hoje aqui. Fica meio estranho falar que eu tô chegando hoje em Campina, porque eu moro em Campina das Missões. Mas o pessoal vai entender, né? É o metaverso hoje que tá chegando, né? Enfim, o pessoal vai entender. Então, ó, tio Andrade, eu tô chegando hoje aqui na cidade e eu preciso de um funcionário, rapaz. Ó, eu consigo uma carteira assinada pra você, tá? Consegue? Consigo, rapaz. Até com o auxílio de saúde, se tu querer. Tô louco. Não, é bom, é bom, né? De vez em quando a gente dá umas câimbras, né? Fica meio pisteado. É bom esse negócio, né? Fica fechado. Só não esquece de ler as letras miúdas que lá não é que fica a burocracia do negócio, tio. As letras pequenas, tá? Eu tenho medo daquelas letras pequenas, pra falar a verdade, viu? É complicado. Não é quando as vistas em Barça, assim, é meio ruim de ler, né? Mas, tio, tá contratado então, né? Já começa hoje, rapaz. É sério mesmo? Vem embora. Essa hora de felicidade dói, ela chega pra pular assim, ó. Ah, não, cara, você tá doido. É que eu tô falido, né? Eu te falei, eu não sei se eu contei pra você, a família minha foi tudo embora, só largou, e eu ali naquela tapera que é abandonada ali, ó. Tá louco? Deixaram um ponto de ônibus lá embaixo e foram embora, não acredito. Pô, foram embora. O pai foi embora, o vô tinha ido embora, aí foi o pai, e eu fiquei aí rodado agora, rapaz. Só com máquina velha lá. Quem diria, tio. Eu vou te adotar então, tu vai ser o funcionário da fazenda aí, ó. Ah, então, aí o Creizinho, que diferente desse aqui. Hoje tu tá de case, né? Olha que massa, peruque de case. Eu já tô, já tô de case. Bora, então. Tio, vamos falar, igual tu falou, tu conhece mais as redondezas aí, né? Sim, sim. Quando eu tava falando dessa conversa. O que que eu vou plantar então, tio? Quanto pra apesar, tio? Uai, aquela vez, lembra que você tinha me pedido pra me cuidar ali da sua terra? Não lembro. Aí colhemos a soja, guardamos lá pra você no silo, só que hoje lá tem milho pra colher, cara. Tem milho, rapaz. Olha, a gente fica caminhando pra lá, né? Vambora esticar as canelas. Vamos lá, vamos pra lá. Vambora esticar a canela. Vamos lá. Ativar aqui o modo flash aqui. O flash. Olha os cachorros, homens. Já vindo atrás de nós. Rapaz, rapaz, aqui eu vou te falar, velho. Tem que tomar cuidado, não tem nada, velho. Resembrado. Olha, mais fácil que bicicleta. Olha o teco-teco, passou aluvando em cima de homem? Não faz. Susto. Esse homem aí, ele passa, passa em cima de lavoura e você não vê nada pulverizado. É, olha o que de bengalo safado aqui. Até aqui ele vem, olha. Que safado de galo. Ele, 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 ele gosta. Ele gosta de tudo. Você viu que ele te persegue? Eu vi, eu vi. O que tu queria mostrar pra eu, o que tu comentou aí. Olha o milho que nós plantamos depois que nós escolheu a soja. Lembra? Nós escolheu a sojinha, eu acho que eu já vou ali dando uma ajeitada as barras de corte essas daqui, ó. Eu ia falar, nós temos que mostrar pro pessoal que tá assistindo a série qual que é o maquinário que a gente vai iniciar aqui, porque essa aqui é uma série totalmente diferente do, do formato das outras que a gente faz, né tio? Exatamente, exatamente. Então tá aí, as barras de corte que o pessoal vê aqui que é da CLC, né? Essa outra aqui. Ó, louco, compra, né? CLC, entendeu? CLC, compra. É? Esse, ih, ih, rapaz, não gostei desse daqui. Por que, né? Essa aqui é a barra de corte pra chifrudo, homem. Olha o nome. E pior que é o corno campeão. O campeão aí, não, homem. Eu não vou trabalhar com essa aí, não. Então você não vai trabalhar com a massa e vai sobrar pra... Ih, vai sobrar pra... Não, eu acabei, tio. Eu só tava te testando, tá? Ah, não é, não é, não é, não é, não é. Aí o caminhão, ó, eu zelei direitinho, ó. Tá tudo aí, ó. Tá vendo? Eu só esqueci de lavar a caminhonete, mas tá bom. Eu esqueci de lavar a caminhonete. Vai que o importante é que tu usou ela não ficou parado, tio. Cuidou dela bem. Mas tá aí, não amassei, não fui pra costa, não fiz nada de errado. Olha o Svaltra aí. Olha o Svaltra com a lâmina na frente, homem. Meu Deus do céu. É igual uma patrola isso daí, homem. Vai, que trabalho é bom, hein. O Svaltra, o seu tá novo, hein. Hum, tá bom. Oxe, roubaram a bateria? Não tá aqui na frente? Não é aqui na frente da bateria do trator, homem? Ai, cara, será que arrancaram o Svaltra já tudo? Não. Mas já é o Svaltra, homem. Olha no lado do Svaltra. Não, é na frente do Valtra, não era? Ah, essa aqui eu acho que é embaixo. Deixa eu olhar. Ah, embaixo? Eu acho que essa aqui é embaixo aqui, ó. Ah, eu achei que fica... É que tem uns trator que é na frente ali. Eu achei que era na frente isso ali. Exatamente. Essa aí é aí mesmo. Não, é aí mesmo. É? Ah, é aí mesmo desse lado aí. Meu Deus do céu. Já começamos já com... E esse aí é bom, né. Quando estragar, pensa no trabalho. Você tem que arrancar tudo ali de baixo pra você conseguir trocar a bateria. Beleza. Ó, o bom é que ele voa também, tio, ele abre as asas, entendeu? Ali do lado, ali de camposinha aberta. Parece uma mariposa, ó. Uma clopsita. Olha que bagozinha. E ele ainda abre a boca, dá com fome, ó. Tem que tratar de bicho. Tem que tratar. Eu vou fechar ele aqui, tio. Antes que entre rato aí, né? Daí estraga a fiaça elétrica e já era, né? É, já tem tempo. Tem tempo que eu não ligo ele, porque eu tava mais trabalhando com os outros, né? Então, não tem como trabalhar com ele. Olha, nós temos aqui as plantadeiras do senhor Protex aqui, homem, ó. É, homenagem, os trator do Protex e as plantadeiras do Protex. Viu, senhor Vertex? Aí tá bonita, ó. Olha os caretões agrícolas dos Nene aqui, ó. Amarelão. Ó o disco, ó. Só tirar um desse aqui e fazer um assado, tio. Usar pra fazer uma carne dentro. É, frango no quintal tem um, Nene. Tem bastante, né? Olha, essa é a bazuca, esse aqui? É, a bazuca não. Eu usei ela umas duas vezes aí, né? No dia da soja. Mas tá bem revisadinho, engraxadinho. Tá arrumadinho, né? Tio, eu acho que eu vou fazer o seguinte, cara. Tu quer ir de massa ou tu quer ir de soloco compra lá, colher aquele soja lá? Eu quero pra nós escolher ali. Eu acho que você sempre escolhe, rapaz. Pode escolher. Talvez você tá com saudade de andar nas suas máquinas. Não sei qual que você tá com saudade. Ah, eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu, será que eu vou de massa e ferro? Eu acho que hoje eu vou de soloco compra, cara. Eu curto soloco compra, homem. Eu gosto da massa e eu curto soloco compra. Então vamos tirar as barras de corte e deixar ali de fora pra nós pôr de milho, né? E tchau, obrigado. Vamos deixar onde essas daqui? Ah, vamos pôr debaixo da árvore ali, né? Vê onde tem aquele espacinho ali. Eu acho que dá pra passar aqui, cara. Não, vai sem, né? Vai sem, né? Vai sem, né? Vai sem? É, vamos sem. Não fica muito legal, não, né? Não, não, não. Tem gente que curte, mas nada contra. Não, nada contra. Eu não vou brigar com isso, como você disse. Aqui dá pra botar aqui, ó. É isso. O Fred serve certinho, ó. Eu abaixo ela. Eu vou fazer a manobra aqui, porque eu sou atrevido. O bom que ela é verde, ela se camufla aqui no meio. Ninguém vai ver que tem uma barra de corte aqui. Ó, viu? É uns guria. Goledor. Ô, rapaz. Patrão vai ter que trazer óleo, hein, patrão. Aqui tá fartando óleo? No que que tá fartando óleo, mano? É, olha aí no combustível. Rapaz, tá tudo baixo os óleos das máquinas. Mas nós vamos, depois nós vamos dar um jeito. Agora que eu vi, tá quase sem combustível. E vamos ter que conversar com o seu pai lá também, né, cara? Deixar essas máquinas lá um dia, né? Tá feio. Fazer uma revisão. Fazer uma revisão na oficina do pai. Mas será que tem que marcar horário? Como é que vai aumentar de serviço? Só será que eu não falei com ele ainda? Não, não, não. Mas ele é boa pessoa. Eu já fiz o serviço ali com ele. Mas ele já foi lá? Já. Vamos, meu filho. Então tá bom. Então tá bom. Eu só tenho que pegar as manhas da CSLC. Porque ela tá tanto tempo parada que eu não sei nem como é que tá a revisão dela. Se vocês fizeram a revisão dela ou não? Não tá dando conta de andar. Não? Não. Não. Rapaz. Sério? Aguarda ruim? Sério? Não tô andando. Ah, vou ter que levar ela pra cima. Poxa, o que que tem tanto de selecionável nessa CSLC que tem três objetos? Papai, daí tem tampa, tem um monte de coisa. É? Ah, a escada. Que massa. Vamos, vamos. Só aloy um pouquinho, vai. Só aloy um pouquinho pra nós trabalhar. Vamos, olha. Tu quer que eu te dar uma catucada na máquina? Ela, ela. Poxa, mas pra que que a minha máquina também não tá andando? É por causa da revisão dela? Rapaz. Ela tá um por hora. Você ligou ela? Que aí? Tipo, ela, eu liguei a barra de corte e ela limitou a velocidade. Ela foi pra um por hora. Deixa eu ver se a gente dá conta de começar a cortar isso aqui, Rai. Vai, minha filha. Será que dá a barra de corte dela? E pior que, é... Assim, falando agora, galera, fora assim, é porque esses tempos atrás tava com um bug dessas máquinas não dá conta das barras de corte. E pelo jeito, não consertaram ainda. Mas aí, vai devagarzinho. Agora, vamos mostrar um negócio pra galera aí? Olha a textura do milho depois de colhida aí, tio. Rastra. Olha só. Botou a texturinha ali, tio Andrade. Vai ser uma colheita meio sofrida. Deixa eu ver se eu vou conseguir entrar na roça, tio. Porque a minha máquina, ela ficou em zero por hora e não anda. Não, a minha tá seguindo a três aqui, galera. Vamos ter de levar isso aqui tudo no conserto, hein, tio. Será que se consertar ela resolve? Não, né? A conserto, ela deve melhorar bastante. É, vamos ver. Tá começando ele andar um pouquinho. Se eu mexer um pouco as rodas, meio que ela, no zigue-zague, meio que ela vai um pouco, tio. Rapaz. Bom, então não vamos ter, não vamos, não vamos, acho que nós vamos ter de colher só de cabeça pra baixo aqui, eu tô sobecendo. Será que deu ruim nas maquinárias hoje, tio? É, eu tô vendo isso. Vou chamar o mecânico? É, tem que marcar o horário lá, viu? Pode marcar lá. Rapaz, já vamos ter que ligar lá agora, já então, já mandar ali um... Uma mensagem avisando pro homem lá. Olha, tá amarrado, galera, ó. Olha, apesar da tá vendo, não é controle de cruzeiro, apesar da... Realmente tá... Tá preso as máquinas, né, tio Andrade? Não, tá preso, preso, preso mesmo, ó. Onde é? E as máquinas são fortes, tá, não é questão de falar assim, ah, a barra de corte é muito grande pra elas, não, 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 tá padrão, entendeu? Vou tentar bater marcha pra mim, não, ela não anda mesmo batendo marcha. Não, não anda. Ó, eu vou levantar aqui mesmo, ó, você ligou, a máquina morreu, ó, tá levantada a barra de corte, mas ela já morreu, agora aqui eu vou ativar a velocidade de cruzeiro, para que eu desligar que ela vai arrancar, ó, ó, e rindo. Ó, na barra do sol, a gente vai normal? Sim, normal. É só na de milho? Só na de milho. Tá louco, ó. Vamos lá. Aí, ó, ladeira abaixo, ó, aqui, agora o trem despinguelou, ó. Ladeira abaixo, vai? Rapaz, vai aqui, ó. Ah, então eu vou inverter, subir lá. É isso que nós vamos fazer agora, vamos lá, ele. Ui, ali um monte de amigo meu no meio da plantação, aqui. De mim, menino. Ih, rapaz, eu não sabia que ele ia entrar pra cá, tio Andrade? É, tem um amigo meu aí também, que fica sempre saltitando aí, pelo mapa aí, né, sabe? É, tem um amigo meu por aí. Hoje nós vamos pegar as pinguelas aqui pra colher, tio. Deixa eu fazer igual a tu. Não, vai ter que ser. Fazer igual a tu. Que aqui é desafio velozes e rurais. Não, pera, velozes e tratoristas? O que que ia ficar melhor? Não sei. Rurais mesmo, né? Porque nós... Rurais. Lembrei agora, você falou no rural. Lembra daquela caminhonetona antiga que tinha aquela ruralzona? Não, 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 não. Ah, até... Ô, vamos colocar uma hashtag pra pesada que tá assistindo até aqui. Pesada, lembrando que a série do Multividuco Foch às 11 horas da manhã vai continuar normal. E a série do Campina das Missões, isso aqui no meu canal, né? O pesado ali do canal do Andrade já é diferente, né, tio Andrade? Não, mas vai ser essa série aqui só agora que eu vou fazer. Mas aí o pessoal também pra assistir também, né? Ir lá dar uma força também e ir lá ver a visão, né? Mesmo que a visão dele esteja meio ruim, né? Que ele falou que o último vídeo, ele falou que a visão dele era meio ruim. Por causa dos óculos, né? Dos óculos, então vão lá assistir também pra ver uma visão diferente, né? Tem a visão de vários homens. Tem a minha visão e tem a visão do tio Andrade lá. Vocês querem ver lá o... Como é que tá o meu nome? Tá Fabinho ou tá Fabinho da Paratosa? Tá Fabinho, Fabinho. Fez Fabinho. Achei que tava Fabinho da Paratosa. Ontem eu tava com o nome Fabinho da Paratosa. Nossa. Eu queria botar para ti, mas não sei. E o meu hoje eu vim em homenagem. Vim de Junior. Vim de Junior. Vim de Junior. Bolinha de golo. Mas pesado, esse aqui, igual a gente tava comentando na apresentação do mapa, vai ser uma série bem diferente das outras, porque é um mapa que tem coisas que não tem nos outros mapas. Vai ter um serviço muito diferenciado. Vai ter cultura que não tem nos outros mapas. Vai ter um jeito de alimentar os bichos que não tem nos outros mapas, né tio? Então vai ser muita novidade dessa série. E também colher de cabeça pra baixo, que ninguém colhe nos outros mapas. Ninguém colheu. Só aqui. Só aqui. Só aqui. Mas isso até nós temos essas máquinas grandes lá no futuro, tio. Não, eu vou ver se eu converso com o pai lá, ver se eu acho uma TCzona pra nós. A TC? É, eu acho que dá, hein? A TC também compra. Desculpa, eu fico abreviando as coisas. A TC é só louco compra. A TC também compra. Também nós não vamos fazer nas máquinas, nós deixamos elas só pra soja também, que elas são boas na soja. Elas colheram isso aqui tudo, ó, na soja. Agora o milho que tá, isso daí, ó. O milho que tá dando essa... Ah, na soja elas foram, foi tranquilo então, né tio? Não, normal. Aquele dia, assim. Pra quem assistiu aí, teve aquele dia da live, nós colhemos com elas na soja, lembra? Sim, sim. É que no dia da live eu tava de carona lá, tio. Eu tava de preguiça, de carona, né? Ah, olha lá ele. Eu tava no banco do T7 no dia da live, né? Lembra que eu tava no teu ladinho, segurando assim? Não, mas foi na live que nós fizemos com o Marcelão. Ah, eu achei que você tava comentando a última live. Não, aquela que nós fizemos com o Marcelão. Aquela nós colhamos a soja aqui. Tava normal. Tava normal, sim. A gente até finalizou depois dela, depois que nós colhemos tudo, nós até fechou a live. Nós fomos num campo lá, respawnamos um monte de coisa no meio lá. Meu Deus, aquele dia foi bom, né? Meu Deus, ficou na história aquele dia, cara. Foi. Não foi no teu aniversário, Tia Nair? Foi também. Nós já fiz o quê? Nós já fiz três lives nesse mapa já. Só vocês terem uma ideia, galera. Três lives já nesse mapa. Três liveszinhas. Nossa, homem. Só as qualidades, Pedro. Só as qualidades. Ah, um lado tá quase pronto aqui, Tia Nair. Aham. O rendimento tá aquela coisa. Limita muito, né, cara? Limita muito, né, tio? A velocidade, olha. Ah, eu não sei se é pelo fato dela tá com a mecânica ruim, se realmente é a barra de corte que tá com aquele bug do próprio game. Não entendi muito isso daí, entendeu? Mas nós vamos fazer o teste, galera. Nós vamos arrumar elas e vamos fazer o teste. Pra ver se vai fluir beleza. Nada que uma oficina mecânica não resolve. Não. Só chegar ali, ó. Já era. Igual o outro fala, papão pirulito e pão doce. Já era. Já era. Filep. Não foi. Já foi. Só foi. Só deixar fluir, né, tio Nair? Bom, o que agora é só alegria. Mas é... Farm é o farm, né, gente? A gente tamo aí no farm desde o farm 11. Então a gente já conhece o game. É assim. Cada atualização é uma coisa diferente que acontece. Muitas vezes pra bom. Muitas vezes pra ruim. E assim vai indo. E lembrando, tio Andrade, lembrando assim, ó. Por enquanto, o mapa, a versão de testes foi pros membros aí do canal, né? A versão de testes. E o lançamento oficial vai ser... Não sabemos se vai ser nesse final de semana ou no outro. Só que vai ocorrer no canal do Christian, né? No canal M&Mod, né, tio Andrade? Lá do tio Christian. Abraça ao tio Christian. Ah. Christian. Ô Christian. Eu acho que ele falou ontem uma coisa. Que eu ia dar de presente no aniversário pra ele. Mas eu achei muita maldade, cara. Ah, não acredito. Ele falou que comprou um shampoo pro Christian. Bem caprichado pra ele. Deu pra ele que não fez. Ah, então ele ia ganhar um monte, né? Porque eu também ia dar um shampoo anti-queda pra ele. E o grangeiro ia comprar um condicionador. Tá bom, então. O Christian xingando nós em 3, 2, 1... Você é certeza. Oxe, não quer andar. Pera aí, tio. Tem que dar um rézinho. Pode ir na frente aí. É que ela de lado não embala, né? Forte ou força, cara. Não, é. Tem que vir meio embaladinho com ela. E aí? Ela tem preguiça de trabalhar, né, tio? E eu vou na câmera interna aqui agora pra não conseguir enxergar com essas árvores aqui, rapaziada. Boa. Eu vou um pouquinho na interna. Ah, essas maquininhas pequenas, mas é bom trabalhar na câmera interna. Exatamente, cara. Eu gosto. Gostosinho, cara. Parece um vida real, não é isso aqui, ó. Pera, mas é um mapa da vida real, né? É, mas parece bastante. Ih, agora eu vou tentar fazer a subida. Ah, mas não vai. Não vai, né? Deixa eu voltar já. Não vai, já não tem de manobrar aqui. Gente, Andrade, lembrando que a gente desliga a barra de corte por causa que ela fique sem força, né? Sim, tem de desligar, senão a gente não consegue fazer manobra aqui não, gente. Ó, tá vendo que ela não anda, pesada? Ó, três por... Ela embala, ó. É igual um carinho de uro alemã na descida. Embalou, vai embora. Deixa eu tentar fazer a manobra aqui pra não precisar parar ela, ó. Você não pode parar ela, ó. É, vai embora, bicho, velho. Ah, Andrade, lembrando que todas as séries que a gente faz são feitas as playlists. Então vocês vão conseguir ver todo o desenvolvimento do Zero. E aqui o início de tudo, né, tio? Sim, o início de tudo. Tem muita coisa, galera. Vocês vão gostar dessa série. Eu sei que hoje tá se meio, porque foi um pouquinho meio corrido. Eu também tô corrigindo os erros do mapa, né, pra finalizar, pra sair a versão final logo. Por causa que os membros já tão tempo de mandar, sei lá, o FBI atrás de mim já, né? Mas beleza. Membrei do outro aqui. Nada disso. Aí, então, a gente vai tá fazendo isso. Mas, assim, eu acho que até... Eu não falei com o Cristian sobre a liberação do mapa, então eu não posso dar certeza que vai ser no domingo agora, né, tio? Então eu não posso dar certeza, porque eu não tomo, assim, ordens da ML. A gente é um grupo que conversa todo mundo junto e entra em decisões, sabe? Ninguém manda mais que ninguém. É muito bom. Por isso que eu tô gostando demais da ML. Eu brinquei com o Cristian que daqui, ó, a ML modem tá evoluindo tanto que daqui uns dias vai ser o litro modem, não vai mais ser ML, entendeu? Vai deixar de ser ML pra virar um litro. Ah, tu não entendeu a piada, né? Agora eu entendi, cara. Meu Deus do céu. E pior que é mesmo, se você for pensar, cara. Eu soltei essa na live, cara. Eu soltei essa na live. Eu não sei se ele entendeu, cara. Eu acho que não. Agora ele vai entender, cara. Então ele tá crescendo. Ele não é mais um ML, ele já é um litro, né? É, um litro agora. É, um litro não dá um quilo? Acho que dá, né? Acho que dá. Pra vocês verem como que é. Vamos lá, cara. Vamos lá, cara. Não vai ter que comer. Dá sempre uma cheira dos matos lá, tio. Ah, eu vou fazer na malandragem aqui, cara. Vai? Levante e abaixe a barra de cor. Nessa série eu vou fazer um bagulho igual na vida real. Eu vou ter uma bicicleta igual na vida real pra andar pela cidade, tio. De fé, cara. Eu coloquei ela já. Ah, eu comprei a bicicleta pro seta. Já tá aí. Eu não sei se ela tá aí, mas na moral, rapaziada, eu vou ter que ter uma bicicleta nessa série, cara. Na moral, cara. Só faltou a skin de roupinha, né, tio? A capacete. A gente pode dar um jeito, pô, de conseguir isso, né? Já pensou, né, fazer um grupo de ciclismo aqui no mapa? Encher de jeito pra pedalar, cara? Fazer lá na descidona, lá naquela descidona feia, tá ligado? Nós podíamos fazer uma prova de mountain bike, encher de bicicleta e fazer tipo um circuito pra ver quem ia chegar primeiro e ganhar valendo o prêmio, cara. É louco. É mesmo, cara. Um dia de folga na fazenda. E pior que dá pra fazer um monte de trem louco mesmo, cara. Pensando nesse ponto aí agora. É mesmo, cara. Será que o Christian vai querer andar de bicicleta? Acho que não, né? Acho que... Ah, vai. Cara, durante a gravação, nós temos cada ideia louca, né? Que realmente tá de fazer, cara. É espontâneo, né? Igual, galera, assim, muitas vezes a gente grava, o pessoal acha que a gente faz todo o roteiro. Que nada, cara. Vê, ah, só de mente, dá o play ali, dá o play, biel. E tchau, obrigado. Outra ideia que eu tive muito louca, tio. Nós podemos um dia fazer um rodeio lá em cima, no centro de rodeio lá. No centro de vento lá, cara. Os boizinhos, eu já tenho uns boizinhos. Eu tenho. Então, eu vou lá de cavalo, meu filho. Eu levo no reboque, na camanetona. Vai levar pra um rodeio. Só nós temos que ter um locutor, né? Tem alguém que fala ligeiro, bom pra virar locutor nosso lá? Ah, eu tenho. Eu tenho a Renate, ou Rafael. Ah, ele é bom pro locutor? Ele, dá 20 pro locutor, vai longe. De fé? De fé. Ah, que da hora, Zô. Eu tenho que chamar ele pra narrar o negócio ali, então. Oh, rapaz, arranjei um lugar bom aqui pra nós trabalhar, tio. Ah. Aqui, ó. Dá pra pegar um tayão ali, ó. E descer ali, dá pra fazer um tayão grande, ó. Dá mesmo? Só fui elogiar aqui, já deu. Aqui não, vamos aqui, ó. Vem cá. É aquela coisa, nós abre a boca, nada acontece as coisas, né? Não, aqui já tava, eu tava elogiando. O pessoal viu aí, ó. Eu tava elogiando. A máquina tá vindo na velocidade boa. Aí ela já me entrapalha aqui, já se lasca todo mundo. Aí, aí, aí. A minha já parou aqui, tio. Eu fui fazer a curva aqui, ó. Eu vou ter que voltar lá pra cima. Vem cá, vem por aqui, ó. Onde eu tô. Você vai ver que vai dar certo quando eu vou fazer a manobra aqui. Deixa eu só cuidar pra não levar a casa junto aqui, que essa casa aqui é meio perigoso o cara levar junto. E assim, nós vamos levar pra... Não, meu petróleo tá indo. Meu Deus. Eita, que travou. Eu fui pra meio do milho, só pra avisar. Vai, que travou. Eu fui no meio do milho. Deu a minha máquina, tinha... Disparou o motor. Disparou, sim. Amassou um pouco, tio. Não, não. Não, nós já vamos até levar tudo pra oficina, né? Você já tá sabendo, né? Ah, e se o Andrade pega uma marreta. Marreta? Só não pode acertar o dedo, Nene. Ah, gostei, viu? Gostei mesmo dessa textura de milho. Espero que também o pessoal tenha gostado aí também, né? Depois eu vou deixar os créditos certinho, tá? Vou deixar os créditos certinho. O Cristiano passou ela hoje à tarde. Eu não sei o nome do nome. E a máquina empurrou, gente. Aí, emburrou. Emburrou. Vai, minha filha. Emburrou? Só mais um cadinho, vai, criaturinha. Vai, minha maquinazinha. Vai um pedacinho, tio Andrade. E, tio Andrade? O que que nós podíamos fazer, então? O que nós podíamos fazer? Como hoje foi mais, assim, a apresentação, pra gente não fazer também um episódio já tão longo logo no começo, pra deixar aquele gostinho de quero mais. Rapaziada, eu acho que a gente até poderia finalizar por aqui, tio Andrade, dando início aos serviços, né? Aí no Campina das Missões MEP. E esses coisinhas, assim, isso vai ser tudo corrigido, né, tio Andrade? A questão de coisinha, né? É, vamos fazer um teste, nós vamos tá consertando elas. Não melhorou? Aí nós vamos ver se é barra de corte, vamos trocar. Se não for barra de corte, aí nós vamos conversar. Reclamamos com o mecânico, né? Já trocamos de mecânico daí? Vai acabar meu diesel, sabe? Não, o meu, já tô desligando já, olha. Tá louco. Também vou desligar, tio. A minha aqui já parou. Vou até baixar a barra de corte por causa dos hidráulicos. Quando eu vejo, já vai tudo ali, ó. Nossa, cara. Mas tá muito, o Jair também, ô, patrão. Um pneuzinho também faz bem pra máquina, viu? Ah, é que o dinheiro tá meio fraco, por enquanto, mas lá na futura vai trocar, tá? Ah, tá bom, deixa eu ver aqui se tá sendo um exclusivo. Aguenta mais 10 mil quilômetros, tá? Ô, louco, eu ia pegar a metade da borracha desse pneu aqui, pô, lá. Dá pra andar uns dois anos, ó. Vai colocar com cola quente, cortar a metade de cada um, chega lá e colar depois, tio. Brincadeira à parte, tio. Brincadeira à parte. Bom, enfim, tio, isso aqui foi o nosso primeiro episódio do Campina das Missões Map. Espero que a galera curta. Rapaziada, todo o projetão, lógico, né, tem o crédito de toda a rapaziada também dos objetos aí e tudo mais, né, que ajudou a fazer. Mas, rapaziada, agradecer especialmente também aí pelo Andrade, pelo projeto, por esse mapa. É muito gratificante ter o mapa da minha cidade. E deve ser muito gratificante pra piazada que mora aqui na região também, piazada de Godói, de São Paulo das Missões, aqui de Campina, da Dona Otília, da Alinhador, enfim, tudo a piazada do interior aí, ó. Deve ser muito gratificante isso aí, Andrade. Exatamente, eu também acho. A gente tentou, né, trazer um pouquinho mais próximo da realidade. O farm limita. Perdão se não ficou leve pra muitas pessoas poderem jogar. A gente tentou fazer ao máximo, né, as texturas ficarem mais leves, tudinho. Então, é isso, só tenho que agradecer a todo mundo mesmo e agradecer você, Flamengo, né, eu acredito muito por ter intermediado, né, todo esse vínculo, né, essa coisa. Um abraço pro Christian lá, né, um abraço por trás aí, Christian. Um abraço de mobilete que ele goste. Um motoqueiro, né, tem que falar pra ele, né. Sim, tá sempre percebendo. Eu escutei vocês falando de um abraço pro motoqueiro pra ele. Você viu que ele nem respondeu, ele saiu, nem falou nada. Ele gosta. Ele gosta. Brincadeira à parte, mas, tio, pedi então pra piazada seguir nossas redes sociais, né, Temos tudo na descrição do vídeo. Se inscrever no canal pra não perder nada. E amanhã, se Deus quiser, estamos de volta com o segundo episódio de Campina das Missões, né, tio Andrade? Exatamente, é isso aí mesmo. Muito obrigado a todo mundo. E é isso. É isso, tio. Então é isso aí, rapaziada. Se inscreva no canal. Valeu pelos 800k. Rumo ao 900. Se inscreva pra não perder nada. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau. Falou. E fui. Valeu, tio Andrade, seu doido da cabeça. Valeu, tio. Tchau, tchau. Tchau.